Música Fala galerinha da Aguila Club, tudo bem? Matheus Alho com vocês para mais uma review Bom, hoje eu vou fazer um... Para dar uma variada, eu vou fazer um mix para vocês Vocês devem ter percebido até agora que eu adoro tentar procurar inventar alguma coisa nova uma mistura nova, um sabor novo Sabe, sentir experiências novas Então, eu pensei, tá, eu estava com algumas tangers aqui Eu tinha alfáquer caputino Então, ah, pensei, vou misturar tudo isso aqui, vou ver Tem alfáquer caputino para mostrar para vocês Tá aqui, tá Vocês podem ver que essa aqui é alfáquer caputino Original Não é a café latte, é caputino mesmo Eu, para mim, na minha opinião, elas são realmente parecidas Não iguais, mas parecidas, lembra um pouco o sabor da outra Essa aqui é americana, ela veio de brinde Quando eu comprei algumas tangers no 5 Star, ela veio de brinde para mim Eu não sei se tem alguma diferença entre a qualidade da americana e a da que vendida aqui no Brasil Com a fotinha da menininha, fumante lá do caralho Mas eu achei um pouco mais melada do que a alfáquer que eu uso comumente aqui Vou começar para vocês o How to Pack, então Beleza? Lembrando mais uma vez aqui, a review é no Ruka Flip Eu, vou fazer uma consideração agora Eu, normalmente, não gosto muito de fumar tangires no Ruka Flip No caso, eu tentei fumar Kine Mint nele, não ficou muito bom Até não foi no encontro aqui de Londrina E eu achei que nessa mistura que eu fiz, nesse mix Deu certo, cara, ficou muito bom E uma outra coisa muito interessante também Foi que eu fumei mais ou menos uma hora É, mais ou menos em torno de uma hora a hora que eu cheguei da faculdade E no outro dia eu fui tentar fumar a mesa cerâmica de novo Coloquei três carvões, normal Estou usando Coco King aqui E, incrivelmente, saiu mais sumaça do que quando saiu da primeira vez Quando eu saí de ela inicialmente Esse aqui é o bom da Tangires Ela realmente é muito resistente, ela dura muito Tá? Então vai lá Eu vou abrir aqui, a cappuccino está quase no fim Eu vou usá-la praticamente toda nessa Eu vou usar toda ela pra fazer esse pack aqui Depois disso aí eu vou ter que comprar mais Esse eu acho aqui na Fonga Eu acho que eu nunca achei a alfáquer cappuccino mesmo aqui Quem era congas foi mais a café latte Eu gostei muito do sabor, lembro daquela baunilha Achei que tem até alguma review com ela E achei muito gostosa Mas a cappuccino é especialmente boa Porque ela realmente lembra muito a bebida Sabe? Olha só Então, inicialmente Eu vou colocar por baixo Numa técnica que eu já tinha mostrado pra vocês antigamente Do coating Vou usar uma parte dela e me vou usar com cappuccino Tá? Eu vou colocar por baixo O cappuccino A essência de cappuccino E vou me deixar bem nivelada No fundinho do roche Tá? Eu vou mostrando pra vocês Conforme eu vou fazendo Tá? E vou... Não precisa ser uma quantidade muito grande No caso, ele vai ter no máximo umas 10 gramas E vai ser o suficiente Tá? Esse preparo aqui Ele é praticamente um overpack Porque ele vai... É... O Ruka Flip já cabe bastante essência Bastante fuma, né? E... Ele vai praticamente cheio Então vai gastar mais ou menos Umas 30 gramas de essência 40 gramas de essência O que... Tem as suas vantagens Já que vai durar um pouco mais também O sabor vai ficar mais presente E tudo mais Tá? Ó Eu vou colocar primeiro Toda a essência aqui dentro E vou mostrar pra vocês depois O que eu vou fazer Que é um... Um passo meio básico Mas que a maioria de vocês já deve ter feito Né? Bom Aqui tá... Eu vou... Ó Tá vendo? Ela ficou assim Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar nivelar E vou prensar um pouco ali no fundo Tá? Vou colocar O restinho que tá aqui Eu vou rapelar aqui Pra dar a maior quantidade possível Beleza Agora é o seguinte Eu vou distribuir O fumo no fundo do roche Do Flip Tá? Eu vou distribuir ele bem Deixar ele bem nivelado Pra não ficar tipo mais Fumo em uma parte E menos em outra Isso vai dar diferença nesse caso Eu vou depois Vocês vão entender porquê Tá? Enquanto eu estiver colocando Os outros fumo por cima Vocês vão entender porquê Que vai dar a diferença Se ficar um pouco mais Em uma parte Um pouco mais em outra Tá? Eu vou deixar ele Tentar deixar ele o mais Nivelado possível E vou mostrar pra vocês Como tá ficando No passo a passo Tudo bem? Vai lá Olha Deixei bem prensadinho Bem no fundinho Da do roche Tá? Deixei mais nivelado possível Então ficou mais ou menos assim Vocês estão vendo aí? Beleza Ó Aqui tá só o caputino Agora acabou o caputino Vou dar uma limpadinha aqui na mesa E vou limpar o meu garfo Pra não Contaminar Entre aspas A tangirs Com o sabor do caputino Tá? Agora é o seguinte Essa aqui Não coloquei o nome Mas essa aqui É uma Beer Cookie It's like The other breakfast cereal Tá? É uma essência que eu gostei muito também Eu já fiz uma review Com Uma mistura com ela Tá? Achei muito gostosa É um cheiro Muito bom também Um Limão Com Que realmente lembra o cereal Tá? E vamos lá Então é o seguinte A diferença que eu falei Pra vocês Que vai dar a diferença Se não tiver nivelada É pelo seguinte Eu vou colocar meio a meio De It's like the other breakfast Cereal Beer Cook E Blue Gumball Lucid Tá? E então Se tiver mais caputino De um lado Ele vai misturar Um pouco mais Com o sabor Com a It's like Ou com a Lucid Que é a Blue Gumball Então pode ser que dê Alguma diferença Então quanto mais nivelado Que tiver Melhor Tá? Então vou lá Vou começar a colocar A tangirs agora A tangirs a gente sempre coloca Uma quantidade Considerável A gente nunca Fica de miserinha Porque É o método Que a gente foi ensinado Até pelo Eric No hotpack oficial dele De como preparar tangirs A gente coloca Uma quantidade considerável De tangirs E ela tem A qualidade De resistir bastante Ao calor E durar bastante Tem uma duração Bem alta Que já comigo Já ultrapassou Até duas horas Com o BR Made Com o Flip Pode durar até mais que isso Dependendo do seu preparo Dependendo de como você fumar E se você fizer O controle de calor adequado Eu já tive sessões Do Flip Que duraram 3 horas E foi com a faca Então tá Ó Tô colocando aqui Metade Meia-meia Assim que a gente vai colocar Metade De X-Like Eu vou mostrar pra vocês De novo Como tá ficando Tá E vai ser um Outpack Bem informativo Bem explicadinho Tudo nos conformes Pra vocês Ó Vocês tão vendo Que eu A X-Like Eu não tô Pensando muito A Tangir Normalmente Ela tem que ser Um pouco É Pressionada Eu tô pressionando sim Mas tá vendo Que não é muito Tá Aqui é só mais ou menos Uma base Pra vocês Pra não deixar Muito prensado Porque ela já vai Acaba prensando O fumo de baixo Já tá prensado Não vai ter um Resultado muito efetivo Então Tá aqui Essa aqui É a metade Que eu coloquei De X-Like Tá Agora eu vou colocar A Blue Gumball De novo Vou limpar o garfo Aqui no paninho Vou tampar A X-Like Vou fazer A Blue Gumball Coloquei no pó De sorvete Pelo visto Deu certo Acabou Não dando problema Nenhum Vivedou bem E eu deixei Só um detalhe Que é um bom Salientado Eu deixei Ambas as Tangirs Eu deixei Climatizando Mais ou menos Uma hora e meia Antes de fazer a review Por quê? Porque o clima mudou O clima agora Tá ficando um pouco Mais úmido Choveu ontem Então É bom Ele dar Pelo menos Uma sentida De como tá A umidade No momento Pra você poder Fazer um preparo Bom Assim Com qualidade Ela ficar Acostumada Que a Tangirs é Então vou lá Vou preencher o espaço Que sobrou Vocês podem ver Com a Blue Gumball Lucid A gente pode ver A diferença A Lust Da Blue Gumball Ela tem uma cor Bem preta Mas bem preta mesmo Enquanto A Birkuk Tem uma cor Um pouco mais Amarronzada Ambas são bem escuras Diferentes Das licenças Que a gente Normalmente fuma Elas não tem Corante artificial Na Tangirs O que já Bom É uma coisa boa Quanto menos química No nosso Nosso fumo Melhor Mas a gente Dá pra ver Que o tabaco Que é feito A Birkuk É diferente Do que é Feito a Lucid Eu Tô falando isso Por suposição Mas eu acredito Que o tabaco Da Lucid E da Noir Seja o mesmo Mas apenas A diferença É que a Lucid É lavada E a Noir Não É lavada Que acaba Deixando a Nicotina Um pouco mais fraca Na Lucid Bom Aqui está Não sei se no vídeo Vocês vão conseguir ver A diferença Da cor Das duas essências Aqui eu tenho Uma diferença O tom é realmente Parecido Mas não é igual Vou colocar um pouco Mais de perto Pra ver se vocês Conseguem entender Estão vendo Realmente tem Uma pequena diferença Mesmo Tá Então é isso O Hot Pack Vai ser basicamente isso Eu vou limpar Ele por em volta Aqui Pra não escorregar O alumínio No melasco Que fica Por volta Tá Vou tampar As duas Tangiers E vou pegar O alumínio Prontinho Eu estou usando O alumínio Normal De cozinha Tá Vocês podem usar O alumínio Que vocês quiserem Que mais agradarem Vocês Mas pra mim Esse aqui É o mais fácil De encontrar Mais barato E resolve o meu problema Não precisa De mais que isso Eu coloco Duas folhas Eu rasgo Ele no meio Coloco Duas folhas Pra ficar mais fácil De rasgar Eu vou dobrar Ele no meio Passar o dedo Aqui Na metade Depois é só Puxar Aqui na mesa E vai sair Quase Perfeito Então vai lá Colocar ambas As folhas Uma em cima Da outra Eu costumo Colocar as folhas Cruzadas Pra ocupar Uma área maior Da borda Do flip Tá Então vamos Esticar bem E Colocar Vamos lá Fecha aqui E deixa bem Esticadinho Hoje em dia Não são tantas pessoas Que utilizam o flip Mas eu acho Que ele é um Um rocha Que é muito Pouco valorizado Pela qualidade Que ele pode Te oferecer Eu Tive época De usar Praticamente Só o flip E eu Era muito feliz Nessa época Hoje em dia Eu estou usando Mais o DRM Já que eu estou Ficando mais Tangiers E tal Mas como isso aqui É uma mistura E o teste Que eu gostei Que ficou bom Realmente foi no flip Até pela duração E pela possibilidade De reutilizar No outro dia Foi no flip Tá Então foi isso Que eu vou fazer Vou pegar só O óleo de dente Aqui Aqui Pronto Eu não vou furar Com o garfo Porque Bem É no flip Aí se eu furar Com o garfo Vai ficar um Muito Muito furado Vai ficar muito Fluxo O que Acaba Se atrapalhando Não vai vir Muita Muito sabor No caso Porque É diferente O flip Realmente tem Suas Suas características Principais Únicas Então vai lá Eu não tenho Muita frescura Com o furo Tá Para essas Misturas Usando tangiers Eu estou Acabando Fazendo Furo No meio Bem Enrente O buraquinho Não estou fazendo Muitos furos Fazendo só Um furo Grande No meio Do buraquinho Porque o flip É uma funil Então eu faço Um buraquinho No meio Do furo E por que Eu não vou fazer Muitos furos Com o garfo Porque Ele O flip Concentra mais O calor Fica mais quente Então no caso Ele pode acabar Queimando o fumo Antes da hora É o que eu quero evitar Porque quando Queima É Complicadinho Às vezes a gente Não consegue recuperar O fumo Com a qualidade Que a gente espera Então eu vou Deixar Tentar Deixar mais Mais simétrico Que possível Aqui Tá vendo Tá redondinho E agora Eu vou Aqui por fora Eu vou abrir Aqui um pouco Vou fazer o furo Bem no centro Direto pelo buraquinho O que me Impede de errar A localização Do furo E não ficar bem Em cima Do buraquinho Vocês viram Que foi um furo Um furo maior Que os outros O furo do tamanho Da grusura total Do palito de dente Eu vou ainda Aumentar um pouco Esse furo Passando o palito Por dentro E ainda Dando uma Dançadinha Com ele ali dentro O que acaba Aumentando o furo E consequentemente O fluxo de ar Ali dentro Vai puxar um pouco De ar Diretamente O que evita De pegar Tanto na garganta Como pegava Quando eu testei Sem o furo No meio Galera Então o carvão O carvão está acendendo Eu vou voltar Fumando aqui Outra particularidade Nessa review Eu vou demorar Mais ou menos Uns 25 minutos Para voltar Fumando para vocês Porque essa é uma Essência que O sabor dela É apurado Com o tempo Então Eu vou procurar Mostrar para vocês O sabor Que eu espero Que ela vai dar E Que é o sabor Que eu realmente gostei No comecinho Ele é um pouco Diferente do sabor Que final Então eu achei bem legal Então Aqui está A furação No flip Já volta Bora lá então Galera Voltei aí Então é o seguinte Já faz uns 25 minutos Que eu estou fumando E Vou dar as considerações Para vocês No quesito do sabor Eu percebi Que A caputino Ela sobressai bastante Por mais Seja o fundo Eu coloquei menos Eu coloquei por baixo Coloquei bem prensadinho No fundo Ele É bem saliente Assim Ele fica muito presente Em todo O conjunto de sabor Que a gente está sentindo aqui Então O caputino Ele é um fumo Bem forte Ele se faz presente Ele se É Fica Muito forte Qualquer Muita que você for colocar Ele vai ficar bem forte Tá Mas como a gente fez Aquele preparo Cauteloso Com cuidado E então Ele conseguiu Mesclar todos os sabores Dos fumos Com a qualidade boa E tá muito gostoso Cara Eu fico Fico impressionado Com essa mistura Eu coloquei Vocês como viram No hot pack Eu coloquei Meio a meio De It's Like Lucid Blue Gumball Né E por baixo A A caputino Então O que a gente pode sentir É que a Blue Gumball Ela costuma ser bem doce E a gente está sentindo Esse doce Essa doce Ela fica bem presente Assim Em volta Do sabor E você consegue sentir Esse adocicado O tempo todo No caso Da It's Like Ela se faz presente Pela Uma Leve Parte cítrica Do Do sabor Do fumo Vou abaixar aqui Um pouquinho E Ela dá aquele sabor Se vocês conhecem O sabor da It's Like Da The Other Breakfast Cereal Ela é um sabor Muito exótico Eu não sei nem descrever O que que parece Ou Eu nunca comi O cereal Que ela é baseado Mas Ela realmente Tem um sabor Levemente cítrico Com adocicado E você consegue sentir Toda essa mestra De sabores juntas Então vamos lá Pro sabor Eu sou capaz De dar 9,5 Eu não sou muito fã De fumo dos doces Tá Ficou Só que Como o caputino Dá uma quebrada Nesse doce Ficou Um preparo Muito Bem aproveitável Não tá enjoativo Apesar do adocicado Não tá enjoativo Cara do 9,5 De verdade Gostei muito Desse mix Eles parece que se completam Entre si Sabe Então Pô Não tá perfeito Porque Sempre falta alguma coisa A gente não pode dar perfeito A não ser que seja realmente perfeito Talvez um pouquinho de menta No meio O IFDS dá um 10 Mas o 9,5 Tá muito justo Pra esse preparo Tá Agora no visito de fumaça Vamos lá Pulo o estaco A garganta um pouquinho Irritada Eu não consigo puxar Muito Mas o que eu já consigo puxar É Ele tá Bem Bem Razoável A fumaça Não é tanta Quanto eu Presenciei Da outra vez Que eu fumei Pausado Que eu fumei num dia Depois fumei de novo No outro No mesmo rocha Naquele dia Saiu muita fumaça Coisa de louco Tá pensando Em deixar essa aqui Guardada Pra fumar amanhã Porque realmente É muito bom Mas a fumaça Eu vou No caso aqui Vou dar um 8 Tá Ela tá bem branca Tá Ela tá densa Que eu tô aqui fora de casa Tá ventando Mas Ela tá densa E o legal É que o cheiro da fumaça Ela Atenuou todos os fungos Ao mesmo tempo Que junta todos eles Então ficou um sabor Tudo misturado Mas ficou um sabor Que não ficou Um cheiro Que não ficou Indecifrado Você consegue sentir o cheiro De todas as essências Que a gente colocou ali Separados E os tempos juntos É meio difícil de explicar Aqui Mas Se vocês se prepararem Em casa Se vocês experimentarem Mesmo que não chegue No hookah flip Se você for Em algum funel Ou BR made Usando o Calaud Que seria mais ou menos O hookah flip Na posição normal Ele Realmente vai Vocês vão entender O que eu tô tentando dizer Cara Realmente eu aprovei Muito Esse mix Recomendo a todos vocês Que quiserem experimentar Alguma coisa nova Diferente Nunca tiveram Tentado isso aqui Podem experimentar Não vão se arrepender Porque eu realmente Achei muito bom Falando por minha opinião Muito bom Vocês podem não gostar Mas É um preparo Que realmente Tô agrado De várias pessoas Alguns amigos Fumaram comigo E gostaram bastante Então quero agradecer A vocês aí galera Lembre-se sempre De se inscrever No YouTube Aqui no canal Do Nerdly Club Tá Dá um curtir no vídeo Pra ajudar a gente E Espalha pros amigos Compartilha pra quem Vocês puderem Beleza Eu quero agradecer A atenção de vocês O vídeo ficou um pouquinho longo Mas foi bem explicado Então eu quero Dar uma boa noite pra vocês Até mais Até a próxima galera Tchau, tchau